...de jogo, mas o Leão pegou uma bola na cara do gol, olha o gol do Leão, vai pintar, torcedor do Leão, a bola vai entrando... GOOOOOOOL! Pedro Henrique, é... ...Tú Leão! Finalzinho de primeiro tempo... ...um vacilo na zaga do time do Olímpia, o Leão tava chegando pelo sistema intermediário, o zagueiro do Olímpia falhou, o Pedro brigou pela bola... ...o goleirão saiu, o Pedro trombou com o goleiro do time comercialino e mesmo o trombando a bola somou pra ele... ...Livre! Absolutamente livre pra colocar pro fundo, David! Pedro! ...quarenta e oito do primeiro tempo, o Leão tá na frente! ... ... ... ...